Bom dia, e aí, Jove? Mac? Mac do track, você. Track do brec, velho. Track do brec? É, do drag. Do drag? É, é esse. Do Macbrag, mano. Do Macbrag? É. Como é que tá o loja? Nem joguei. Mas eu também. Gameplay? Gameplay tá elevada. Tá elevada? Num nível onde a humanidade humana nunca viu. Só que a criação de conteúdo tem que tá sempre em alta também. Aí, tipo, eu já sei que, tipo, o Pimp já colocou, por exemplo, preencher, tá ligado? Quando o Pimp coloca preencher, já sabe que a gente já foi pra criação de conteúdo. Como assim, velho? Eu tô rushando muito elo no preencher, velho. É? É. Que elo que cê tá? É, eu tô o Monster, né? Voltar aí de da Disney, né? Eu tô rushando muito elo no preencher, velho. É, sem capa, velho. Fih, eu tô bravo. Matsukaze Ezinha, Fih, quando caiu contra o meu Mordertop, meu amigo, não parou o bot, eu tava o Matsukaze, ele via de base. Ah, é só história. Você tava de Mordekaiser contra o Matsukaze? Não, eu tava no Mordekaiser contra o Tumpão lá, que eu amassei no top. Aí, pro videogame, eu já... Caralho, mas aí, tipo, o cara tava jogando com o pé, né? Pra você de Mordekaiser? Não. Não, na moral, vou mostrar meu morde pro jogo, na moral. É, eu peito e não tenho dó de... Mas vamos que vamos, vou jogar na moral, sem trolar. Mas se perder, não vem com a... Já stremei 10 horas, vou sair aqui... Não, mete essa não, que eu tô ligado. Ah, né. Vamos? Não, eu já tô stremando às 7 horas e vem, né? É, vai até 7 e meia, que aí eu já mudo de jogo, Mild. Mas a gente ainda nem perdeu isso e já tá... Não, não, longe de meia, longe de meia. Não, a única coisa negativa é que é a primeira do dia, mano. Então pode ser que eu trole. Na moral, rapaziada. Obrigado aí, geral, todo mundo que tá assistindo aí, mano. Espero que vocês estejam gostando aí da minha live. Free entretenimento. Cadê o Ad? Calma aí, vou providenciar. Tinha esquecido. Nossa, é louco. Ainda bem que o chat lembra do Ad. Chat bom é aquele que gosta de Ad, né, rapaziada? Pra você ter ideia, eu não respirava do nariz direito, velho. A minha nariz na direita era tapada. Isso aí, em longo prazo, tô falando sério, queima a neurônio, tá? Porque, tipo, não vai tanto oxigênio pro cérebro. Na moral? Foi o médico que falou pra mim, juro por Deus. Mas isso é, tipo, há muito tempo, mas acontece. Mano, mas de queimar neurônio, pô. Sim, porque, tipo, não vem tanto oxigênio pro cérebro. Falta oxigênio, tá ligado? Será que é por isso que meus neurônios tá faltando? Parece que, às vezes, faltam alguns, mano. É, por isso que você é sequelado, assim. Mas, mano, às vezes eu não tenho nem mais neurônio pra queimar, jovem. Ô, mano, deixa eu te falar, mano. Tá ligado ontem, mano? A gente jogou contra, tal. Ah, tá, contra o clavão. É, patrocinou. Mano, vídeo ousada, velho. Ah, sério? Tio, tá nas lendas? Tio, tô nas lendas. Mas a ênfase vai ser no clavão, fica tranquilo. Mesmo porque eu tava a DC, cê tava a Django e... Eu acho que ficou bem claro pra rapaziada que eu tava trolando. Ah, sem problema, sem problema. Só que aí eu vou botar, tipo, tiltando as lendas, eu vou botar clavão. Só que aí eu vou botar o feat e o Jovironi, tá ligado? Pra botar aquele peso no vídeo. Ah, sem problema. Afinal de contas, cês tavam dúo, tá ligado? A única coisa que eu mostrei no vídeo é que eu devia, sei lá, ter farpa do Yodão, que aí eu botava farpa as Yoda também, tá ligado? Tá aí, sucesso. Mas o clavão deu free conteúdo. Porra. E de caneco, o clavão tava de aço. Cê podia ter falado alguma coisa do Ju, que cê já viu. Mas eu vou falar um bagulho, mano. O clavão tava motivado, hein, mano? Que foi aquele aço? Cê acha que o aço dele tava no fundo do poço? Cê não viu o Silas Midi... Aí, vou lançar o famoso, Jove. Um ano de sub, I'm Razer. Mano, um ano contigo. O único streamer que tem o sub. Abraço e Apertado de Portugal. Muito obrigado, I'm Razer. Um salve pra Portugal. Cês são maravilhosos, véi. Rapaziada de Portugal é sensacional. Tamo junto, meu lindo. Grande beijo aí. Cê falou aí que também eu sou o único sub que cê dá. Se quiser dar uma checada aí. Twitch.tv barra Pimpimenta aí. Pelo amor de Deus, plano B sempre online aí. Quando o Jovem estiver off aí, ó. Já fica à vontade aí. Portugal, a gente adora Portugal. Fala aí, Jovemironi. Um dia a gente vai pra lá ainda, né? Caralho! O título do vídeo desse aqui vai ser mendigando o sub em alto nível. O que cê acha o sub em alto nível? Mas na moral, vou amassar esse cara aí no top. Nem precisa vir top, Jovem. Eu vou ganhar solo. Certeza isso, o cara de campo. Aí eu unto ele e bato o Django, né? Caralho, elevador, elevador. Mordei quase... Mano, esse campeão foi feito pra aquele cara que é troll, que não vem mini mapa, véi. Tomou o gank, ult a 1 e vai de fight. Eu só trollei o pano E aqui, nível 1. Mas tá, Mac. O que importa é que o Atrox não sabe. Ah, cê tá usando o delay? Não uso mais delay, não, véi. O Pimp tiltado morreu. Que isso? Eu não fico mais f*** jogando LOL. Me recuso. Minha vida mudou depois de viajar, Jovemironi. Sério? É, véi. Eu não te contei a história. O que aconteceu? Mano, eu, mano, voltei a dormir, voltei a sonhar. Cê não sonhava mais? Não, mano. De tanto streamar e trabalhar, eu acho que dormir pouco, dormir mal. F*** tudo, mano. Foi uma revelação essa viagem. Tipo, até parou de tossir, mano. Eu boto fé que minha tosse era stress, mano. Aquela tosse seca lá. Caralho, dá hora, véi. Tô no auge agora. Teve outro detalhe aí que eu não vou contar hoje, não. Porque eu não tô inspirado pra contar, mas também mudou. A rapaziada, tem uma rapaziada que já manja aí, mas... Eu vou ter que ficar suave até o nível 3 por causa dessa skill que eu upei errado. Pô, esse Atrox aqui, meu amigo. Tá passando a forma? Tá com a forma. Ah, tá jogando bem. Tá bem, tá bem. Eu não vou falar nada, porque foi só eu falar isso que eu errei um combo aqui, que ia dar muito dano, véi. Ó, meu aqui. Cuidado, Jove. Tá descendo, tá descendo, tá descendo o rio. Tá descendo o rio. Eu não acompanho. Feito. Acho que tá bom já. Só sai. O papo tá frisado. Boa, Jove. Irone. Dogorone. Macrorone. Macrorone. A topzão tá safe. Você já jogou de morder? Já, eu joguei no PBF. Esse herói é uma delícia, véi. Eu boto aqui leite do leite do Birulebe. Esse maluco nem clica. Pula, caralho, Kiana. Josson, Josson tá no... O lance. Ah, bolo, Josson. Bem, bem, o monstro. Monstro, o monstro. Ah, morri. Porra, mano, que azar. Leite sim, veio na hora que eu solei o maluco, mano. Você desiste o cara de campo, pá. Aí eu unto ele e mato o Diangu, né? Eu ia solar o cara e sair suave, se ele não tivesse aqui. É, eu tô ligado. Olha esse bot, esse bot. Esse é o efecto. Because I'm better. Ale. Isso aí já virou pra ser, mano. Ah, e tem um bardo aqui, mano. Não, nada a ver esse bardo, velho. Nada a ver esse bardo, nada a ver. Quer pegar ele? Dá pra pegar. Tu seis, tu seis, tu seis. Ele vai aparecer o B? Ô, não se pega, não se pega, não se pega. Se ele der a cara igual um bobão, eu mato. Nossa, quase. Boa jogo. Matou. Dog. Lucy tá trolando. Open vídeo. Lucy, bardo. Não é o primeiro game que ele, tipo, fica tiltadinho hoje, não, mano. É? Sabia, não? Cai com ele hoje mais cedo, o maluco não para de pingar, tipo, e eu tava jogando bem ainda, tá ligado? Foi, né, foda? Eu, meu, pior que eu era igual a ele, mano, quando eu tava, tipo, muito tiltado. Foi chatão jogar com ele, velho, é sério. O foda é que ele pega e tilta todo o time, né, mano? Morreu uma vez, o cara pede a FF com o Next. NA, jogador do Flamengo. É, o pior que o cara não, só entrou, né, velho? Mas eu não tô fazendo vídeo pro YouTube, se eu tenho supi do Flamengo. Esse aí é fácil de chutar. 7x1 todo dia? Tô muito forte. Fala, Leixete. The gameplay is elevated. Esse herói de Angle aqui também é daorinha de jogar, mano. Eita, que isso, velho? É, brota aí, é, brota aí. Ó, turno é 10. O Lessin tá junto? Tô aqui, tô aqui. Tem 3, tem 3. O Lessin tá no Trollhos. Nossa, mano. Eu podia ter ido mais, velho. Eu não tava confiante. Nossa, brotou 30 maluco. Eu fui com medo, tá ligado? Pra cima do cara. Dei uma recuada. Sabe o que você pode fazer, Joey, quando for assim? Pinga pra mim onde você tá, mano. Só pra eu ter uma noção, tá ligado? Quando você tá no ult, né? É, porque você fala tô aqui, mano. Acaba a ult, eu não tenho ideia de onde você vai aparecer, tá ligado? Não, com certeza, suave. Eita, tem um doce aqui. Caralho. É que também o Lessin tá lá na T2, né, mano? Ah, tá, Mac. Fiz 2v1 aqui. Fiz 2v1? É, se bem que o Lessin tá trolando, né, velho? Pimp modo Deus ativado? É nada, fi. Esse boneco é roubado, eu falo, mano. Game elevada ao mesmo tempo de criação de conteúdo? É, velho. Contra os melhores do Brasil? É isso. Easy game, né, velho? Caralho, zaralho. Então, você tá furtando? R.J. Pira e furto. Confia? Confia, cara. Eita. Pega da equa, pega da equa, pega da equa. Jonsons. Veja ele. Caralho, tá muito forte, velho. Ai, que paulada. Holy Jesus. Holy Jonsons. Pirivídeo, né? Caralho, Jonsons. É, tô falando. O famoso pirivídeo. Já marca minha tag aí. Ai, ai. O que é isso, velho? Me estrupiaram, Juve. Fazer o drag e o arauto. Você vai, bot side? Você vai, bot side? Como assim? Fazer o drag ali? Pô, pode pegar, Jonsons. Pô, demoral, tamo junto. É que é o Eevee ali no top que tá meio no trotos, tá ligado? Quer dizer, vai ter drag lá, né? Não sei. Não, pô. Bota o fé em vocês. Bota o fé em vocês. Só que eu cheguei o duro, velho. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Jove. Tá telando, ó. Que que é isso, Jonsons? Ainda deu os dois, ó. Eeeew. Eeeew, Mild. Vou matar o Trox aqui ainda. Fica vendo, ó lá. Ó lá, vou pegar o bobo, Jove. Quero ver, quero ver. Seu tá matando. Deixei. Nossa, errei tudo. Vai, FF, FF. Errei tudo, errei tudo, errei tudo. TG. Tare, Jovee, Jonsons. Famoso Free Game. Depois do Free Game vem o quê? O famoso Free Ad, né? Pra rapaziada ficar feliz. Pra rapaziada. Aqui tá pra ver as séries aí da Amazon TV. Aqui já é o Togrom Master já. Acho que é uns 300 pontos já, né? Ó o Adizão, rapaziada. Eu acho que se pá... Não é querendo farapar, mas se pá é um reportezinho no Lúcio, hein? Puta, eu esqueci, mano. Mas eu acho que era... Ia ser bom mesmo. Relentou o game. Vou reportar, velho. Vou reportar porque... Sei lá, mano.